Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa, aquele abraço com força, é nóis, tamo junto. Rapaziada, conjuntão magnífico, hein? Cê tá doido, coisa mais linda do mundo, hein? Mercedes-Benz 1938S, rebaixadona linda, maravilhosa, ó, cê tá doido, remelhora com símbolo da Mercedes. Eu puxo aqui da tal da Thunderlay arqueada e hoje estamos aqui transportando aqui uma colhedeira, ó, que carga linda, rapaziada, cê tá doido, hein? E, rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje eu trago aí a atualização da Mercedes-Benz 1938S, beleza? Eu vou estar apresentando a atualização pra vocês, tá? Hoje estou jogando aqui no mapa RBR, estamos com uma viagem aqui de 26km, beleza? Estou utilizando o meu pack de rodas que é totalmente gratuito, tá na descrição do vídeo, tá? E esse conjunto aí, tá? Essa Mercedes-Benz 1938, juntamente aqui com essa Vanderlay, né, que faz parte do meu pack de granéis, B3, Rodo 3, Noma Titânio, tá? Eles encontram-se disponível pra venda no site oficial do canal, que tá na descrição do vídeo. Faça uma visita lá sem compromisso nenhum, conheça meu trabalho, conheça outros modos que eu tenho no site, que graças a Deus já são 32. Conheça lá as promoções do site, que eu acredito que vocês vão gostar demais, beleza? Beleza? Aquele canabieiro que vocês estão vendo ali, ó, tá vendo? Que eu vou do canabieiro ali, ó, laranjão lindo, maravilhoso, também tá lá no site, beleza? Só coisa boa, hein? E, rapaziada, é o seguinte, vou dar uma leve pausa aqui, tá? Pra estar apresentando pra vocês aí a atualização. Lembrando que quem comprou comigo essa Mercedes-Benz não precisa pagar novamente pela atualização, né? A única coisa que você precisa fazer é excluir o arquivo que você tem no seu computador, ir lá no seu drive e baixar novamente essa Mercedes, tá? O arquivo que tá lá no drive já encontra-se atualizado, beleza? É um mod totalmente standalone, fica aqui na concessionária de mods, tá? Tem cabine alta e cabine baixa, tanto faz em qualquer uma das duas que você clicar aqui. Se você quiser vir aqui e colocar a cabine alta, você ainda consegue colocar, beleza? Vamos lá, primeira coisa que foi feita, eu adicionei novos tanques. Aqui, tanque, quadrado, redondo aqui, ó, isso aqui que tá escrito MB. Eu adicionei tanques de plástico, né? Outros modelos, ela já tinha o tanque de plástico, eu adicionei outro modelo, tá vendo? Temos aqui três modelos de tanque de plástico. Foi adicionado, esse aqui era cabine alta, só vai aparecer na cabine alta. E no defletor, no caso aqui, ó, é o foguinho, tá? Que vai aparecer aqui, tá vendo, ó? Foguinho do defletor. Foi adicionado aqui, ó, antena traseira, tá vendo, ó? Coloquei antena traseira. Aqui, aqui também. Tá vendo, ó? Seis opções aí da antena traseira, ó. Bonita pra caramba, hein? Fica nessa mercedona aí. Depois que eu coloquei... Deixa eu ver aqui, no caso aqui dos tanques extras. Se eu não me engano, ele tinha até aqui o número 5. Aí eu fui adicionar o número 6, que é esse oval pequeno. O número 7, que é esse redondo. E o número 8, que é essa bomba aí, beleza? Foram adicionadas aqui as placas ADR, tá? Ó que legal. São, deixa eu ver quantas aqui... São 29 opções de placas ADR, tá? Tanto daquele lado ali, quanto do lado de cá, tá? Você configura do jeito que você achar melhor, né? Mas a combinação que você quiser, hein, beleza? São 29 de cada lado. Foram adicionado aqui... Esse aqui é só na cabine baixa. Deixa eu ver, ó. Daqui dá pra ver lá dentro, ó. Tem um maleiro lá, tá vendo, ó? Porque na cabine alta, ele tem a cama. Aí na cabine baixa, como não tinha nada, eu fui e coloquei o maleiro. Tá vendo? Ó o maleirão aí, ó. Que da hora, hein? Aí na cabine alta, quer ver? Deixa eu ver como é que tá essa cama aqui. Ó, na cabine alta, ele tem essa cama, tá vendo, ó? Aí eu não achei que ia ficar legal o maleiro. Aí na cabine baixa, como não aparecia nada, eu fui e coloquei o maleiro. Beleza? Aqui, ó. Foi colocado aqui, deixa eu achar o dúvida da grade. Opa, não é esse? É esse. Foi adicionado aqui essa grade cromada, tá? Ela não tinha grade cromada. Beleza? E acabou que no susto. Eu acabei fazendo essa grade aqui, ó, sem o logo na frente, tá vendo? Olha a diferença, ó. Com o logo, sem o logo. Com o logo, sem o logo, tá vendo? No susto eu fiz isso daqui, né? Aí fiz aí pintável, preto, cinza e o cromado, tá vendo? Ficou invocadona, né, cara? Sem o logo da Mercedes. Beleza? Então essa aí foi a atualização e é isso daí. Bora trabalhar na nossa viagemzinha que tá top. A carga tá bonita, hein? Que liderou na chique e bacanizada. Bora acelerar aqui, ó. Você tá doido, hein? Mas ela dá o somzão L6, lindo maravilhoso. Ó, por dentro, a coisa mais linda. Sempre na melhor companhia. Somzão estralando, travesseirinho. Caixa aqui com água, bebidas. Você tá doido, hein? Bajurzão. Pai nelzão que é um dos mais bonitos que eu já fiz até hoje. Gosto muito desse painel aqui. Deixa nós chegar na sombra. Aí, chegamos na sombra. Olha que painelzão bonito, ó. Bateu no sol ali. Tá vendo as armas? Coisa mais linda do mundo, hein? Rapaz. Chique do bacanizado, cara. Aqui depois, vou colocar na lista. Vou colocar o tablet um pouco maior, né? Que eu tenho feito com todos os meus mods. Tenho colocado o tablet um pouquinho maior. E fica legal. Galera, tô gostado. Vou colocar. Dessa vez eu não coloquei porque eu esqueci. Não tava na lista. Eu fui lembrar agora. Mas tá bom. Não tem problema. Bora acelerar. Você tá doido? Olha a saída de fazenda top. Estamos aqui na cidade de Fernandópolis. Olha que legal, hein? Vou colocar aqui na câmera cinematográfica. Vai ver a saída aqui, ó. Que fazenda top, hein, rapaziada? Gostoso demais, hein, cara? Vou colocar o seguinte. Devagarzinho. Opa, acalmou. Segurou. Eu decidi que tem que dar moral. Deixa eu pegar o freio motor. Olha o freio motor, ó. Auxílio do freio de pé, lógico, né? No freio mecânico. Olha o freio motor, ó. Tão escutando? Olha a frente aí sem o símbolo. Ficou bonito demais, hein, cara? Cê, tá doido, ó, rapaziada. Aí já quase paramos. Posso desligar o freio motor. Opa, deu uma pegadinha na frente ali, ó. Tipo na seta, só pra não perder o costume mesmo. Não vai não ver ninguém de lá. Bora, cara. Aproveitar aqui que tá livre. Agora sim, pegamos aqui a tal da rodovia, o tapetão preto. Vamos subir a acelerar, hein, galera. Botando apenas 20 km. Cê pode ver que também eu vou sair acelerando com o bem doido. Porque esse rebote tem uma risca de peso muito legal, cara. E ele deixa, cara, dar muita velocidade, sabe? Esse peso, cara. Muito legal, cara. Vamos lá devagarzinho, ele vai dar uma velocidade, ó. Isso é top demais, velho. Na descida, ele bala um pouco mais na subida ali. Dá trabalho pra subir. Fica pedindo margem. E no reto, ele vai dando velocidade gradativamente. Cê tá doido. Gostoso de margem do acolho assim, velho. Acelera, acelera. Assim do dia, ó, desse pão, ó. O cara foi tocadona, assim, o ciclo, né, cara? Aí, ali, um susto, cara. Um susto. Quando eu fui ver, tava pronto, eu falei, nossa. Rapaz. Agora assim, ó, descidinha. Agora ela tem a velocidade, olha lá, ó, pra vocês verem, ó. O motor chega a subir. Vamos ver como é que tá o giro. Dois mil giro, tá bom. Ah, melhor. Nós estamos chegando a apenas 8 quilômetros para chegarmos lá no nosso vestido. Vamos chamar a seta. Pera aqui. Não, eu tô da frente. Próxima entrada aqui, ó. Digamos que vamos entrar na faquinha, né? A entrada aqui da faquinha. Ó, e tem alguma coisa aqui, hein? O automobilista aí, hein? Mano atenção, isso. Como é que o carro não entra? Aí, bom. Ah, rapaziada. Não deu a ação ali, ó. Primeiro, ó. Loco, tem um acidente frio ali. Rapaz, tem um acidente tão feio. Preciso até do helicóptero ali pra fazer o resgate, hein? Você tá doido, hein? Rapaz, que bagulho dentro, cara. Tá louco ali, velho, hein, cara? Olha aí. Esse cara me perdido a pista. Preciso chamar um helicóptero, cara. Olha isso, cara. Ó. Meu, você tá doido. Bora acelerar aqui. Remáforo fechado. Abriu, abriu. Aí, ó. Mais viatura aqui da PRF. Tá tenso ali. O acidente foi feio. Opa. Mas deixa eu desligar aqui. Não susto, cara. PRF parou com tudo na frente ali, ó. Rapaz, né? Agora tem que esperar abrir esse mapa. Olha o barulho do helicóptero lá. Olha lá, ó. Pixo, imagina. Tenebroso, hein? Bora, bora. Uma madeleira gostosa de mim. Também de simples. Aqui em casa, passamos carregamento. E é top. Uma manobra gostosa de fazer um trem ali. E perdiou, é... Vermelhou-se, mano. Tá bom. Aqui, ó. Agora a gente vai dar um pouquinho mais pra frente. Aí eu consigo ver o semáforo. Aqui, ó. Lé. Consegui ver o semáforo. Opa, deixa eu dar a mão. Lá, ó. Consegui ver o semáforo lá. Tá vendo lá? Tá vermelhinho. Aí, perdeu. Bora. Dois quilómetros a pelas. A gente tá chegando. E aí, garoto? Chique demais, hein? Cara, ó. Chegando. Legal, piscar alerta. Ah, já lembrei com uma empresa que é essa. Mas é gostosa de mim também, viu? Esse carro passar. Ganhar um pouquinho de espaço aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. E, ó. Agora virou tudo com o volante. Vim devagarzinho, né? Na moralzinha. Ó, ó. Pra vocês vir, ó. Certinho ali, cara. Onde eu queria mesmo, ó. Chique demais, hein, cara? Ó, que entrada bonita aqui de empresa, ó. Devagarzinho. Na moralzinha, o outro lá já acelerando. Ah, ó, filhão. Boa. Essa empresa aqui, deixa eu lembrar o negócio. Cara, durante aqui eu tinha que ter entrada de ré, cara. Ah, agora já é. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Será que eu entro de ré? Porque eu não tinha visto ter alguém aqui, cara. Eu vou entrar de ré dessa bagaça, hein. Porra. Só que eu vou na câmera externa. E o vídeo vai ficar muito longo, cara. Manobra top vai sair aqui dessa vez, hein, cara. Também que eu já conheci a empresa. Também que não vi ninguém. Tem só um carro ali agora. Espero que ele não me atrapalhe. Aê, garoto. Se vocês quiserem comentar no vídeo aí, se vocês dão uma nota pra manobra aí, depois que eu terminar a manobra, pelo menos aí pra mim saber, né, quem assistiu até aqui o vídeo. Pelo menos pra mim saber como é que eu tô de manobra, né, quem assistiu o vídeo até aqui, né, quem ajuda pra caramba. Desconsidera a pegada ali no vídeo. E aí, garoto. Nossa, na vida real não tinha nem passado, não tinha pegado aqui na estrutura do telhado ali, ó. Ela tem uma ré bem lenta, eu deixo ela forte. Tanto mais lenta, mais forte. É assim aqui no jogo, com as configurações. E aí, garoto. Vamos lá, cara, olha pra passar, ó, o eixo do meio. Olha o eixo do meio, pegar lá na sombra, ó, tá vendo lá, ó. Do meio, ó, pegou na sombra. E o exterço. Ó, calculado, hein. Você tá doido. Esse mod de câmera que eu uso aqui, ó, e às vezes ele atrapalha. Ele é muito bom, ele deixa o jogo mais bonito. Mas, ó, às vezes ele atrapalha, cara. Ó, mod de câmera. Ó, caramba. Aí, tá bom. Vai pelo menos, tá bom. Aí, já ajustou. O cara vai morrer lá na... Lá na marcação do estacionamento mesmo, hein. Rapaz, que legal. A bricha... A bricha... A bricha que tem que sair de primeira aqui, agora, lá da portaria da empresa, chega aqui e precisa manobrar, pô, aí é foda, né. O mais difícil foi feio. Só manter a marcação, pô, aí, ó. Só cuidar. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Mas, ó, então, isso daí foi o vídeo de hoje. Espero que goste. Espero ter ajudado, contribuído com a diversão de vocês. Trazendo aí, atualização do Mercedes-Benz 1938S. Quem tem esse mod, hoje tem um mod aí com alguns upgrades a mais pra estar jogando. E é isso daí. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Deixe o seu like. Visita nosso site. É nóis. Tô junto. Aqui na praça. Com força. Valeu. E aí.